Maria Eduarda, presidente do clube Solidariedade à Vida, conta com orgulho como surgiu o projeto. Nós decidimos com os alunos que estavam começando a passar dificuldade. Então nós entramos em consenso com a turma para a gente achar uma solução para isso. Então nós criamos o clube e chamamos duas madrinhas. Muito se fala em crise, mas mesmo assim a comunidade é solidária e através de um quilo de alimento vamos ajudar dezenas de famílias, destaca a estudante orgulhosa. Primeiramente nós decidimos ajudar as pessoas da escola, os alunos estavam necessitados. E cada um foi trazendo um pouquinho, um saco de arroz, um óleo, um saco de sal e aí foi dando certo. Hoje nós estamos em pequenas pessoas ainda, nós estamos em cinco pessoas. Você imaginava que fosse chegar nessa dimensão que chegou e arrecadar tantos alimentos assim? Não, foi uma marca incrível que nós alcançamos. Em menos de uma semana, 800 quilos de alimentos e mais de 50 famílias serão beneficiadas. Só com essa dinâmica que nós fizemos no GICAP. Estamos querendo expandir, buscar apoio com o comércio local, com outras escolas para ajudar literalmente a comunidade. Então pessoas de fora quiserem trazer os alimentos, nós vamos estar pegando para ajudar todo mundo. entrar em contato com a ação social, banco, mercado, farmácia, para conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis. Agora quem que vai distribuir? É vocês mesmos ou vocês vão deixar para a comunidade, enfim, a associação responsável para distribuir essas cestas? Então, de início, como não são muitas pessoas, nós conseguimos distribuir. Mas lá para frente pode ser que nós deixaremos aqui na escola para as pessoas virem buscar. Valeu a pena? Valeu, muito a pena. Além da professora Maria Caroline, os alunos têm como madrinha do projeto também a professora Maria Aparecida. Essa ação, ela virou clube. E hoje, nós, os nossos estudantes conseguiram arrecadar muito, muitos alimentos que vão beneficiar muitas famílias. Então, assim, eu fico até emocionada de falar, porque eles, todas essas aulas, né, que nós trabalhamos com eles, valeu a pena. E está valendo a pena, né, que a solidariedade, a pessoa nasce com ela. Então, a gente vê que os nossos estudantes são muito solidários. Já de falar assim, muita dificuldade, ainda pode ver que as pessoas ainda pensam nas outras ainda. Com certeza, o tempo todo, a gente fala o tempo todo, porque nós temos que ter essa empatia, né, e essa empatia a maioria dos nossos estudantes tem. Eles sentem. Então, isso é muito bonito, muito importante. Aqui na nossa escola, nossos estudantes estão de parabéns, porque eles pensam muito, né, no próximo em si. É um projeto que vale a pena, então, dar continuidade aqui na escola. Com certeza, e como, né, a Carol disse, como a Maria Eduarda também, nós vamos levar para as outras, para as outras escolas, nós vamos levar para as igrejas, né, e a toda a comunidade, para participar, para a gente poder ajudar um pouco mais essas pessoas que tanto precisam. Então, a gente vai levar para as igrejas, né, e a toda a comunidade, né, e a toda a comunidade, né, e a toda a comunidade. Então, a gente vai levar para as igrejas.